A CIDADE NO BRASIL Meninas, quando papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já vai para mim e para a minha esposa. Eu não estou perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Deve ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi meu pai. Hoje é meus amores. Que imagem você tem do seu pai? O Homero sempre foi um pai ausente. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou, não tenho nada a ver com isso. Não, não, você vai me ouvir. Eu vi um basta naquele folgado que vivia as minhas coisas. Você não vai desfazer a imagem que eu tenho do meu pai. Você foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava... Eu tive um caso rápido. As coisas estão fazendo sentido. Você tem, sei lá, cinco álbuns de infância. Eu tenho um horrível que eu terminei de fazer. Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever. De escrever uma peça. De ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foda de cerâmica de banheiro. Quer falar mais alguma coisa? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas... Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Acabou a discussão! Não! A Nara tá... Tá muito agressiva comigo. Minha filhice tem começo, mas não tem fim. Olha você. Amor, minha filha! Mas é assim mesmo. Chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada. Henrique! Os homens têm dezenas de amantes ao longo da vida. Eu tive um só. Todos os homens têm amantes? Você não sabia. Meu pai era assim. Meu avô era assim. E vai por aí. Isso é hereditário. É DNA. É herança. Transgressão, quando você assume, ela te faz uma pessoa muito melhor. Você recomenda? Muito. Quero que você me diga o telefone do pai que você me arrumou agora. Sabe por que eu perdi esse papel?